Não tenho nem consegui levantar da cama Fico pensando toda hora em desistir Não sei se eu nasci pra ser alguém Ou se eu vou tentar e nunca vou conseguir Eu acho que meus amigos tão indo embora Mas eu não sei o que fazer pra impedir Se eles quisessem eles vinham atrás de mim Ou eu que tô fazendo todo mundo ir embora Eu não quero machucar ninguém Por isso que eu me machuco mais Só vai conseguir te ver bem Será que eu que tenho que ir embora Desculpa todas as pessoas que eu falhei A culpa é minha, mas eu sempre tentei Desculpa se eu não aguentei mais Eu cheguei no meu limite e agora tanto faz E essas vozes não me deixam em paz Eu tô bebendo pra não lembrar mais de nada Acho que todo meu redor vai cair Ninguém pergunta se eu tô bem Eu sinto todo dia que eu não vou conseguir Eu sei por quanto tempo eu aguento Eu tô lutando, mas tô morrendo por dentro Ninguém me livra desse sentimento Que me deixa pior a cada momento Eu tô contigo No, no, no No, no, no No, no No, no Obrigado.